olá amigos do meu canal no youtube no facebook no instagram também tudo bom que vai hoje ver aquela mandaguari nossa ali botar mais um módulo nela que a gente viu aquela vez fez vídeo que tava já bem bem cheia no topo né a gente vai botar um módulo esse módulo aqui módulo de sobrininho mais um sobrininho né ele até que pôr uma melgueira mas eu gosto de trabalhar com esses sobrininho que esse sobrininho fica legal esses sobrininho fica mais fácil de trabalhar de fazer uma futura divisão então se tiver que botar o mel lá bota os mes aqui também senão a gente já quando fizer a divisão vai com ninho já vai algum alimento aqui quando a gente fizer uma divisão futura então eu gosto de trabalhar com estou preferindo agora né em vez de melgueira trabalhar direto com o sobrininho que serve para as duas coisas tanto o sobrininho como melgueira e como eu falei na divisão a gente já leva alimento junto né uns melzinho que fica em volta mais os discos de cria vamos lá então é aquela ali lembrar a gente vai botar agora a roupa e vamos sair é tirar bem forte e vamos tirar aí a tampão vou botar o uniforme só um minuto dá uma pausa já botei o uniforme aqui de apicultor né proteção porque elas são bem defensiva né não é não deixa a gente trabalhar fica em cima é aí a gente acaba não conseguindo trabalhar é direito então a gente bota prefere botar essa roupa assim pra e proteção pra trabalhar melhor deixa eu dar uma outra pausa que eu vou tirar abrir ali tirei aqui pra vocês verem abrir já tem abelha nascente bastante aí bastante pote de mel alimenta aí já abri ali tá já nascendo as abelhas bastante abelha nova a gente vai tá botando aqui ó como eu falei ó alimento aí a gente vai tá botando aqui já esse módulo aí dei uma pausa eu esqueci de soltar a pausa abri aqui não soltei a pausa aí vocês não viram abrindo eu vou agora tá botando aqui plástico aí vou dar uma pausa mais uma e vou porque elas já ó eu tô mexendo né porque eu falei que ela bem defensiva a gente mexe com elas mexendo no ninho na casa delas vem aqui em cima vou dar uma pausa é isso a gente já botou aí o módulo fechou aqui passou a fita toda embaldo fita toda com fita agora vamos deixar ela quietinha aí pra não estressar mais ok então tá aí mais uma colocação de módulo e aí a gente vai deixar elas aí quietinha vou aproveitar vou dar uma olhadinha naquela outra ali do lado pra ver como vai estar aquela ali do lado valeu segura aí meu e como eu falei então a gente agora vai dar uma olhada nessa outra aqui ó bem forte também mato cresceu que choveu muito e essa também tá fortíssima aí linda também né dá um bagulho dá mais uma pausa vou tirar ali o telhadinho pra dar uma olhada dentro segura aí e vamos tirar aqui dá uma olhada vou botar tanto aqui e a minha aí quase boa vamos lá revisão essa segunda manda água areia aqui opa o plásticozinho que eu tinha posto no plástico fino elas detonaram o plástico todo aí vou até levar o plástico pra botar próprios botar próprios pra fazer o plásticozinho fino elas detonam botar uns plástico mais grosso na hora no dia eu tava no imprevisto aqui aí que bonito ó esse disco de cria dela é cheio de alimento essa manda água areia aqui é muito boa de alimento rapaz ó disco de cria bonito subindo e aí é muito alimento olhem própolis aí pote de mel show né o melzinho ali chegou abriu melzinho que eu tirei o plástico aqui vou tirar o plástico vou botar um outro outro plástico legal porque esse daqui muito fino ainda não vou lá pegar vou tirar aqui pra dar uma pausa porque tá difícil de tirar uma mão só eu filmando aí pra vocês uma colmeia muito show de bola eu tava observando olha quanto a próprios elas fizeram aqui ó embaixo olha só como elas trabalharam rapaz ó dá pra vocês verem aqui isso tudo aqui ó vaporizado tudo embaixo da caixa show de bola hein vou lá botar a tampa vou lá pegar um plástico então o plástico aí pra poder ficar legal então é isso aí amigos eu trouxe já o plástico botei aqui ó pra vocês visualizarem botei o plástico aqui ó plástico novo tá até o topo show de bola né show de bola né show de bola de alimento aí ó mel bonitão grande vou deixar elas aí vou ter esse plástico como eu falei pra não estressar mais elas vamos deixar elas aí quietinhas elas estão aí muito bonitas aí muito lindas né olha aí é excelente tá com um ninho, um sobrinho, dois sobrinhos aliás vocês lembram da outra vez do vídeo eu troquei esse sobrinho tava embaixo da melgueira mas tava bem cheio eu troquei e já encheu o outro sobrinho né agora tá aí ó vou botar a tampa e deixar elas aí colmeia muito top, excelente a gente vai o nosso coelhinho ali botar a tampa e deixar elas quietinhas aí a parte de cima dá uma pausa aí a gente prosseguir e depois a gente finaliza o vídeo, valeu? segura aí então é isso já botei ali o telhadinho como é que elas estão aí em cima da gente aí tá vendo? uma excelente colmeia aí que a gente tem de Andaguari agora a gente vai tá finalizando aí esse vídeo, tá? a gente agradece a todos aí que tem acompanhado no nosso canal olha aí a outra como é que tá bonito aqui ó tem aqui a mandaçaia e tem outra aqui a mandaaguari também também tá excelente aí a gente não vai abrir a gola hoje não vai fazer a revisão dela de outro dia então aí ó então amigos, como eu falei muito obrigado a todos aí que tem acompanhado no nosso canal não esqueça quem não é inscrito se inscreva no canal deixa o seu like aí falou a gente é... pra esse ano que já tá se finalizando aí a gente quer desejar a todos os nossos parceiros e amigos aí um feliz natal tá um próspero novo um feliz natal abençoado e um ano novo aí cheio de novas expectativas muita paz saúde, né? que a gente passou esse... mais esse ano aí pra essa pandemia aí e Deus aí tem cuidado da gente a gente agradece e agradece a todos vocês e feliz natal um próspero novo a todos, ok? um abraço e Deus a todos abençoe